muito bem então nós vamos aprender olha que legal você ficou com um chapéu que combina com a sua roupa olha lá no vídeo ficou bonito esse chapéu maior aqui põe a mão assim não sei se sabe fazer aquela coisa aquela coisa não assim agora a outra mão a outra mão assim a outra mão não abre a mão fecha um pouco não roda roda e avisa pra cá aí fecha um pouquinho a mão esquerda é aquele negócio de salão de beleza tudo amarelinho maravilha vamos aprender a fazer nossa torta então essa aqui é a torta ela é assim mesmo tá faltando alguma coisa você inventou isso hoje não vou te contar aliás tá faltou um creme que eu já vi na minha vida isso é o seguinte eu demorei pesquisei estômago não tem olho eu queria qual casamara tá filmando nenhuma só mandar carinho a minha amiga érica que me ensinou a receita é a miguel não imagina o que érica qual é emocionada quando te conheceu quase morreu lá no congresso o jesus foi você a não foi você minha amiga minha mais nova amiga linda maravilhosa ele que tá aqui ensinou a fazer essa torta aqui agora você vai ter que vir aqui ensinar a fazer uma outra mais bonita aqui é periquita periqui que amou o filme da menina acho que agora tá bom tá bom tá bom então aí começa assim primeiro você pega os biscoitos recheados que pode ser um mais durinho né assim um mais crocante crocante um biscoito você primeiro você separa eu preciso de um pratinho para a gente separar três é com a mão mesmo que faz aí é ótimo eu sou assistente pede para assistente lembrando falando sério né falando sério aí claro que o chocolate ele ajuda ele tem as substâncias o doce nem a glicose a gente não já está na glicose na vez menina gente o rato que cozinha é essa que cozinha é essa aí até rato ninguém limpou essa cozinha hoje agora leva embora aí você faz assim você parte os biscoitos pode ajudar não tá muito a suja você vai assistente você vai partindo agora não falei pra você não vai cair e vai colocando todos os biscoitos aqui eu tô ligou ajuda aí assistente para a gente agora também quero ajudar mas não tô de mal de olho em você olha só aí você põe de forma aleatória você não precisa ficar muito preocupado não porque digamos que é uma coisa assim moderna sabe se a pessoa quiser também pode fazer com o biscoito crocante sem o recheio de eu não sei não o biscoito tá bom pra caramba não tem que partir direito mas ela funciona tem 4 pedaços que partem no mês é porque eu não fiz perdi isso aí depois que você fez isso essa unha sua é postiça é verdade é verdade não é verdadeira não quer ver que até quebrou essa não vou ficar você não porque você sente fica filme aqui ai vai ter você finge eu com o negócio me põe vamos ver mas vai ver isso e nós vamos comer isso na cozinha essa aqui é porque tá todo mundo vendo imagina que ninguém viu já sei que o problema dessa porta ela usou luvas você pega aqui 3 é a nossa pia a nossa pia tá aqui você pega aqui vou 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 ó você põe aqui primeiro uma colher de sopa uma colher de sopa não essa é muito grande sopa de que macarrão uma colher de sopa de achocolatado achocolatado muito bom tá dando pra ver depois você pega 3 colheres de sopa de leite vai fazer falta não feia ai você mistura achocolatado achocolatado como chocolate puro nesse negócio gente achocolatado é muito doce chocolate puro é chocolate puro chocolate puro no monte já baixei já baixei liga isso nossa não baixei não o apresentador vai botar fogo aqui ele vai falar que é a gente depois vai botar fogo no agente depois vai pô ai depois que você fez assim você misturou bem misturado mostra assim ó tem que aprender igual é assim igual o programa chique né é o programa chique não é o meu programa então nós estamos no programa chique porque a gente está acostumando com a casa dele é assim que a mamã aqui tá chique é bom pedir das crianças tá pensando em chamá-los aí você faz assim ó você vai colocando suavemente suavemente não precisa encharcar não você só dá umas pequenas com muita panguragem você põe uma gota em cada um vai fazer falta não você faz assim tá com pré mistura tudo aí depois você reserva 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 só que deixa eu explicar uma coisa aqui gente agora deixa eu explicar uma coisa vou contar na reserva deixa eu explicar uma coisa tinha que ter feito ao contrário deixa eu explicar uma coisa virar a cor de lado fica aqui primeiro porque agora você vai ficar demorando aqui e quando você fazia aqui outra fazia lá leite de vaca não mas ela quer fazer tudo não porque tem que fazer na reserva agora você vai colocar aqui um leite condensado um leite condensado um leite condensado uma lata uma caixa uma caixinha de acordo da marca que você quiser você coloca uma colher de manteiga de sopa de manteiga manteiga de karité ótimo para pele manteiga de que? karité não deve ser boa eu vou botar manteiga de karité na comida e já fica boa para a pele ai meu Deus do céu é karaté essa manteiga essa manteiga é karaté depois você coloca leite em pó 3 colheres de sopa você espera aí leite vaca e leite em pó esse detalhe aqui eu quero falar que foi acréscimo mil ah é? porque a receita é bem pobre você achou que estava pouco doce ai eu falei vamos acrescentar está pouco doce vai juntando a vasilha tem leite condensado tem leite condensado estava pouco doce para levantar um loco para você adquirir leite em pó precisa ter uma vaca seca e vai mexendo e vai mexendo e vai mexendo vai mexendo e vai mexendo e vai mexendo então deixa eu só anotar os ingredientes que delicia mais doce que o mel vai lá que delicia sobrou um aqui ó calma calma é muito complexo muito complexo vamos lá Ela faz um chantilinho. Ela faz um chantilinho. Ela faz um chantilinho. Que manteiga? Pode jogar margarina? Pode jogar margarina? Não, margarina faz muito mal pra ela já. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Gostaria mesmo se vocês estivessem no ar. Nos ares. Está voando mesmo. O negócio está cozinhando aqui, gente. Aqui vocês têm filho. Como é que é a história de vocês? Eu tenho filho? Olha meus filhos. 3 filhos. Deixa eu botar umas perninhas de aranha. Que isso daí? Olha meus filhos. Tem aqui esse que eu consegui. Minha mulher dá luz e esse aqui. Pra vocês que não tem filhos, tem que arranjar filhos pra você. É fácil fazer filhos. Difícil é criar, né? Fih, difícil criar. Chega aquele ponto de brigadeiro? É um pouquinho antes que ela falou. Um pouquinho antes do brigadeiro. Pode ser. Não atrapalha, não. Desculpa. Eu sou a incidente mais horrível que eu já tive. Nunca vi. Eu vou fazer a incidente mascarada. Essa é a cozinha maravilhosa de Ofélia. Pidada de sal, viu? Essa foi boa. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Põe. Érica, deixa eu te falar. Eu tô achando que essa torta tá precisando de um incremento. Ela tá muito... Nossa, coitada. Torta da Érica. Coitada da Érica. Já soubesse que ela tá tanto esse bop. Foi balão, Érica. Coitada da Érica. Agora já deu. Deu um ponto. Olha o ponto. Mostra o ponto. É um ponto de mingau de maisena. Deixa eu fazer o ponto. Faz o ponto. A gente vai dar o ponto. É dar o ponto. Pronto. 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 Porque o programa vai acabar. Pronto. Eles estão achando que vão me dar o golpe de continuar na quarta-feira. Entendeu? Não, não, não. Faz isso não. Mas não vai dar tempo. Agora... O creme de leite. O verdadeiro creme de leite. Não precisa não. Aí pô. Você sabe da minha receita. Eu sei. Eu tenho que aguentar isso. Sabe tudo, seu menino? Eu tenho que aguentar a apresentadora desse jeito. Eu não faço um negócio desse nunca. Aqui. Esse aqui não vai cair, não. Você mistura. Vai mistura. Eu não faço isso. Aí, ó. 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 Muito bom. Ó. Na verdade, gente. Depois é só jogar em cima daquele lá, né? Agora a gente vira. O insistente. Ô, dona insistente. Pode desligar isso aqui. Que já dá. Pois é. Faltam três minutos pra acabar o programa. Rápido. Rápido. Três minutos. Aí a gente vira. Vira. Mas é quente mesmo que vira. Eu tenho que esperar esfriar pra virar. É, tia. Eu tenho que esperar. Tá, não. Vamos usar o biscoito. Vamos usar o biscoito. Se você quiser. Deixa esfriar. Deixa eu falar agora, minha vez. Se você quiser fazer essa coisa em casa. Se eu tiver coragem de fazer essa coisa em casa. Pode fazer. Espera esfriar porque vai amolecer bem o biscoito ali. E não vai ficar tão legal. Mas as crianças vão gostar. Viu, Erika? Aí depois você parte um biscoito assim no meio e enfeita. Ó. Ficou ótimo esse enfeito. Olha como que é difícil, gente. Esse quebrou. Tá bom. É. Eu vou fazer na minha casa essa torta. Aí você vai e põe na geladeira. Olha lá. Deixa gelar. Geladeira quanto tempo? Um absurdo, né? Ah, dos esse que é do horas. Depois você tira e põe na geladeira. Aí fica assim, ó. Eu falei pra trazer o papo assado. Pra receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti